Mas o G3 é barulhento, o AK da gargalhada Mas o 762 é papo, ninguém bota cara Com a HK adaptamos, peito de 75 Falar que é bandido é mole, difícil é subir no zinco Já tomamos a mineira, e a base é do São Carlos Bonte do dinossauro, o moleque é preparado Dugudugudugudum, só pentão de goiabada Dugudugudugudum, só pentão de goiabada Dugudugudugudum, só pentão de goiabada E aí mineira, e aí São Carlos, tá milhão porra, pé no chão Fortemente, não tem caos, se fim, vai entrar no metal Eu disse, oh, 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 abrou as crachês Demoro botar presidente em liberdade Oh, oh, ooh, abro as cratch' closely Demoro botar nesse TchN Liberdade Oh, oh, ooh, abro as cratch' closely Demoro botar nesse TchN Liberdade Abro as cratch' tranquil Demoro botar nesse TchN Liberdade